Me fala sobre monetização. Quando você percebeu que esse lance de escala proporcionado por essa ferramenta chamada internet era uma mina? Eu percebi quando eu via os outros fazer, mas eu não tinha certeza que ia dar certo comigo. Então eu falava assim, ah, eu estou vendo, aí os caras ganham milhões na internet, centenas de milhares de reais na internet, que legal isso, né? Mas será que isso vai funcionar comigo? Eu só percebi comigo quando eu vi entrando dinheiro na minha conta. E a primeira grana que entrou com a internet na minha conta foi 2.900 reais. 2.900, só isso. Pode ser que para muitas pessoas, uai, João, 2.900 é muita grana. Pois é, eu era esse cara. Cara, 2.900 reais na minha casa com celular? Uau, uau. Que ano isso? 2.000 e 15. 15? 15, 2015. Eu falei, cara, 2.900 com celular? Mas eu não pensava nos milhões ainda. Estava muito longe. Eu pensava assim, faz de novo. Você sabe fazer de novo? Eu fiz 9. 9.000 reais. Falei, 9.000 reais, cara? 9.000 reais? Sim, faz de novo. Eu fiz 17. 17.000 reais? Faz de novo. Eu fiz 47. 47.000 reais? Caraca, 47.000 reais, cara. Quantos pais, quantos médicos não ganham 47.000 reais? Quantos engenheiros, quantos arquitetos, quantos caras incríveis, quantos... Ele não ganha 47.000 reais? É uma grana. Aí eu fui. Até um dia que eu fiz, e não faz muito tempo, eu fiz 180.000 reais. Eu falei, epa. Eu vou te falar quando eu fiz 180.000 reais, mas só foi... Março de 2019. Eu tô te falando de tem dois anos, cara. Você fez 180, Paulo? Eu não fazia. Há dois anos. Talvez o cara pense, o João tá fazendo uma grana violenta, a moto aí pra trás. Não tô, cara. Tem dois anos. Meu primeiro milhão em um lançamento eu fiz há... Acho que há dois anos e pouquinho atrás. Era difícil. Ah, isso não funciona pra mim. Isso não funciona pra mim. Isso não funciona pra mim. Deve ser pros outros e tal. Quando você me fala isso, e até levando em conta o momento que eu tô passando, é... O que muitas vezes a gente permite que façam com a gente é colocarem na nossa cabeça crenças limitantes. Você sabe quantas vezes eu ouvi na minha vida que eu sou muito sonhador? Milhares. E sabe o que eu fiz com boa parte dessas... Eu acreditei nelas. E eu notei que em um momento da minha vida, Joel, eu falei, cara, eu sonho demais, eu tenho que parar de sonhar, eu tenho que começar a aprender coisas chatas, porque o mundo é chato e eu vivo muito num fluxo de vibração positiva. E aí